A polícia, como eu disse, comecei por dizer há bocado, desempenha um papel central em áreas críticas, em áreas estratégicas do Estado. Já disse algumas, mas podia também ter indicado a guarda das urnas e dos votos, como podia ter indicado a guarda e entrega dos exemplos nacionais. Quem faz a entrega e a guarda, não sei se sabiam, são os polícias. Como eu disse há bocado, a central de emergência 112, são polícias. É todas as várias áreas que são essenciais. Imagina só o caos de nós não termos polícias na central 112. Vocês já viram que eram milhares de chamadas que ficariam por reencaminhar para que a polícia, os bombeiros ou as unidades de resposta médica não pudessem saber para onde ir, a quem acorrer, quem proteger. Isto é importante que fique na memória das pessoas, porque isto é aquilo que se sente ao ponto de vista de segurança. E são as forças de segurança, em primeira linha, não sozinhas, obviamente, mas desempenham um papel que é vital para que as pessoas se sintam bem, se sintam seguras e mais, para que possamos trazer outras pessoas para cá, para vir investir, para vir nos visitar e para cá querer vir viver. É importante que nós tenhamos força de segurança com saúde, para que o Estado tenha saúde e para que seja um Estado de qualidade, uma marca de qualidade. E possamos voltar a dizer, assim, aí sim, de peito feito, Portugal é um dos países mais específicos do mundo.